Alô, Samara Fagundes chamando, chamando a nossa atenção para a informação em tempo real. Vamos conversar com ela desde a nossa sala de redação, hein, Samara? Por gentileza, querida. Isso mesmo, Sérgio. Olha, o Sintese cobra do Tribunal de Contas do Estado ações que possam garantir o pagamento dos servidores, dos professores, dos salários dos professores. E a gente hoje, o Sintese esteve reunido na Prefeitura do município de Laranjeiras. Vamos conferir no vídeo. Nós, a comissão do Sintese, e eu como vice-presidenta da CURT, estamos aqui na Prefeitura prestando a nossa solidariedade aos professores do município e aos servidores também no geral do município aqui de Laranjeiras, que o prefeito Paulo, Paulão, conhecido como Paulão, ele sai da Prefeitura de uma forma muito ruim, muito negativa, deixando uma dívida com os trabalhadores. Além da dívida do massacre do seu durante seu mandato, sai deixando os trabalhadores aqui do município de Laranjeiras sem salário, sem 13º, no final de ano, onde todos os trabalhadores esperam, o alimento, que é o que dá vida, dá energia, dá saúde para as pessoas, o prefeito Paulão, nesse momento, deixa essa tristeza e essa marca muito ruim para, não só para os trabalhadores, mas para toda a população do município, porque nós entendemos que prefeito que massacra servidor público, ele está massacrando toda a sua, toda a sociedade. A gente tenta aqui, queremos uma audiência ou com o prefeito ou com o secretário de finanças para que dê um nobre sobre os recursos do Fundeb que entraram no montante de mais de 1 milhão e 700 mil reais e que até agora no momento não foi dito o que aconteceu com todo esse dinheiro, por que o 13º não foi pago, o que é que vai acontecer com esse 13º, com esse salário desses professores. Então, a gente solicita aqui, estamos em ocupação aqui dentro da Prefeitura Municipal de Laranjeiras, para que a gente tenha uma resposta concreta de qual será o pagamento do 13º e dos salários dos professores aqui no município de Laranjeiras. Olha, e essa cobrança não só no município de Laranjeiras, mas em outros municípios que prefeitos entregam as gestões e os professores temem o não pagamento de salários 13º também. Sérgio? E isso não está correto, né? Há que se cumprir exatamente com tudo o que se é prometido. Eles merecem, eles precisam dessa remuneração, afinal, até pelo sustento diário deles mesmos. Então, é muito importante, Samara. Muito obrigado pela informação.